Eu vou me casar! Gente, que vibrações mais positivas. Pertidando, você não sabe. Eu vou ter um filho! E o melhor de tudo, eu vou ser o pai! Eu já sabia. Eu fiquei toda cagada. Mas eu não posso interferir, eu não posso falar nada, entendeu? Mas me diz uma coisa. Você tá preparado pra ser pai? O público quer saber. Desde a puberdade. Não, mas você tá preparado pros gastos? Sabe quanto custa uma creche? Sabe quanto custa uma escola, Maicon? Uma fralda? Nem vem que eu não vou mimar meu filho desse jeito, não, tá? Mas são necessidades básicas, Maicon. Como assim? Não, não vem com besteirinha, não, tá? Porque eu nunca tive isso. E olha o Maicon aqui, ó. Tá bom. Tá bom, eu não vou me meter nisso. Mas olha só, eu vou, de qualquer maneira, fazer o seu casamento celebrar a sua união. Tá tudo certo, tá? Ué, mas se o Erikson não pôde daquela vez, por que agora você vai poder? Porque o casamento que eu vou fazer é de outro nível. É um espiritual, um casamento dos astros. E não um casamento civil, cheio de papel qualquer. Tá? E vai ser hoje. Sabe por quê? Porque hoje é o último episódio da temporada. Uhul! Vai assistir, né? Com licença, eu tava passando aqui, não tive como deixar de ouvir aí a conversa de vocês. Pai Ferdi, olha, a todo respeito, eu queria muito lhe pedir pra abençoar minha relação com Tereza. Mas o bom era abençoar a cama que vai suportar vocês. Mas tudo bem, eu celebro a sua união também. A gente vai casar, Pai Ferdi. Ih, Regineu, então a gente vai ser chará de dia do casamento. É tipo isso. Que coincidência. Só falta agora você dizer que tá grávido também. Tô, é bosta. Pai Ferdi. Não, chega perto. Você não tem autorização pra chegar perto de mim. Desculpa, desculpa. É porque assim, eu queria muito levar um papo contigo, entendeu? É o seguinte, eu queria que o senhor me acompanhasse numa conversa que eu preciso ter com Tereza. E na real, a gente precisava fazer uma conexão com além e aí você teria que receber tisil. Não vai ter como, meu amor. Eu sou muito evoluído pra receber tisil. Não dá. Mas nada que um teatrinho não resolva, não é mesmo? Tá, então vem comigo que eu vou lhe contando aqui a situação. Vamos sim, vamos sim. Mas deixa que eu conduzo, não encosta, tá? Tá. Agora tu vê, Tcherca. Regineu quer conversar com o Tisil pra falar com ele que ele autoriza o catrancar com ele. Com licença, Tereza. Você tá me atrapalhando que eu tô conversando com o Velna. Peraí, é o seguinte, trouxe pai verde aqui, entendeu? E ele vai fazer aí uma interferência aí pra gente conseguir ter uma conversa com o Tisil. Você tá de sacanagem que Jabulani agora vai receber finar tisil no corpo dele. Vovózona de Aruanda. Bom te encontrar. Ainda não tinha te visto nesse episódio, meu amor. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu não vou receber tisil. Meu corpo não tem autorização pra isso, entendeu? Não vai ter nada de receber tisil. Ai, gente, pelo amor de Deus. Que que é isso aqui? Ai, eu tô sentindo um negócio aqui, gente. Me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Será que é tisil ou ele tá metendo o pé? Eu acho que tá metendo outra coisa. Ai, eu tô recebendo. Tisil! Terezinha, meu amor. Olá, tudo bem com você? Terezinha, meu amor, sou eu, tisil. Mas tá muito afeminado. É porque eu tô usando as ferramentas que um cavalo me dá. Tudo bem com você? Mas a entidade, quando não vem, não vem com a energia da entidade? Machão, pegadão, não? Não, meu amor. É o que temos pra hoje, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te explicar uma coisa. Vou fazer. Parou! Parou! Ai, meu Deus. Terezinha, meu amor. Você está autorizada a casar com o X9. Pode liberar esse mexilhão pra ele. Está autorizada. Ah, quer aproveitar cinco minutinhos? Você está aqui e te dá um cachorro. Que isso? Que isso? Que susto, gente. Que susto. O que estava acontecendo? Por que você estava me atacando? Eu não gosto. Eu não sou lésbica. Ok, ok, ok. Pronto. Tizil já liberou pra gente casar. Tudo certo. Tudo certinho, meu amor. Tá, não. Primeiro que eu parti pra cima pra pegar o Tizil e meter o pé. Eu, hein? Se o Tizil tá meia feminina, o Tizil não é assim. Tizil já chega pegando. Eu, hein? Não sei. Tô confusa. Aproveita, boba, que eu já vou celebrar a união de Jéssica e Michael. Aí eu faço o seu casamento também. É. Ah, tô confusa. É o Tizil muito molinho. É o outro. Conversa fiat, chernó. Não, deixa eu conversar com a minha russa. Vamos lá dentro bater o papinho nós duas. Beleza. Eu vou pegar o conselho dela que ela é minha amiga, velho. Pô. Vamos conversar. Caraca. E agora, Pai Ferdi? E agora que o palco vai girar com a força do meu pensamento.